Fala galera que acompanha o canal, tudo bem? Eu sou Franciele Albertini e seja bem-vindos aqui no meu canal E aí pessoal, vocês estão gostando aí dos vídeos aqui do Rio Quente Resorts? Olha, vou falar para vocês que eu estou me surpreendendo, viu? Eu estou ficando corajosa, gente Vocês viram aí o vlog daquele passeio no meio do mato lá no Rio Ivaí, eu me surpreendi com a minha coragem E hoje eu vou me desafiar aqui no resort Estou convidando aí você para vir comigo em um passeio de aventura que eu vou fazer aqui no Hot Park Será que eu vou ter coragem? Você quer saber qual vai ser esse passeio? Vem comigo e acompanhe o vídeo Estou aqui pessoal, vendo se eu tomo coragem Vocês que viram aí alguns vídeos, alguém já risca? Qual vai ser a aventura que nós vamos fazer aqui no parque? Será que eu vou ter coragem, amor? Vai sim, para quem já desceu aquele outro lugar que é nosso lado já A garganta do diabo, né? Então vamos ver, gente, se eu vou ter coragem Vão arriscando aí, aceita o palpite de qual vai ser a aventura, hein? Estamos aqui na expectativa, precisa de cinco pessoas para fazer essa aventura Estamos aqui esperando os nossos parceiros descerem lá do hotel Vamos ver aí como é que vai ser, acompanhe o vídeo, hein? Chegou a hora, gente, vamos lá, dá mais emoção Alguns momentos depois Desceram dois quilômetros e meio de rio Entre a floresta nativa do Cerrado Brasileiro Desceu muito bacana Desceram água quentinha Água quentinha, essa é a parte interessante Tem um pouco de emoção também? Tem, tem também Mas enquanto a gente encontra uns bichinhos no meio do rio Ai, que legal Tem uns bichão Ai, meu Deus do céu Só coisa pouca Coisa carezão Meia nove, olha que legal Não coloquem os braços nem a cabeça pra fora Tá? O ar-condicionado aciona a partir das horas do cloro Beleza? Seguimos aqui dentro do jacarezão Um ônibus do exército Ano meia nove Vamos fazer um translado Até no rio E vamos mostrando aí pra vocês Vem pura aventura Como toda atividade de aventura A gente tem que passar pra vocês um termo de risco Tá bom? Vocês tem que assinar a ciente dele Ok? Alguns centímetros depois Chegamos aqui Preparando tudo Primeiro os instrutores vão lá levar o bote até a beira do rio Pra depois vim buscar a gente Galerinha, guarda aqui Se não a Juju pega o cedo Imagina o tamanho É parda ou é um pintadinho? Um gatinho pintadinho Aí quando eu vim de São Paulo pra cá Eu fui abrir essa trilha pra chegar no rio Eu achei ela, não era pequenininha Daí o veterinário do pai que veio Pesou, tinha dois quilos e meio Aí a grande dia tá por aí Daí não é fechadinha ali Ela hoje já tem 45 quilos Nossa E aí amor, será que a gente vai encarar essa tal de Juju? Vamos conhecer ela aí pra ver que jeito que é Misericórdia, a propaganda aqui tá boa É fácil não, hein? Vamos encarar, né? Não, ele jogava Vamos lá, hein? Vamos ver se a gente conhece essa Juju agora Tá, beleza, obrigada Esse é o Rio Quente Esse é o Rio Quente Vindo aqui no Raft, pessoal Olha só Cerrado Brasileiro, Rio Quente Muito legal Muito legal Ah é, faz de piso Sensacional, gente Como ele nasce dentro do Parque das Pontas Ele não tem nenhum afluente Um rio que enche ele Ele cresce um pouco quando chove Mas aí logo na sequência ele já baixa Já baixa Partiu pro túnel das aranhas então Olha, ganhou velocidade Perda recta Spirit Spirit Opa, entalando Oh, Deus, eu tava nem de propósito Não tô falando pra gente Tá Agora, Bidu, agora nós vamos ter que passar coragem Túnio das aranhas Túnio das aranhas Túnio das aranhas A gente tem bastante problema com as barragens nos rios Assim, que afeta ou não afeta Aqui vocês têm essa preocupação também Tem É É É muito complicado, né É Prepara, hein Túnio das aranhas Olha Enorme Não tem medo não, né Você falou pra mim Não, eu tô vendo Não, tá bem que é novo Já foi Vou descer Olha aqui, aqui, a outra aqui Olha Aqui Olha, gente Ai Ai, meu Deus do céu Então, a gente tinha essa curiosidade também pra saber Da água quente? Da água quente Vamos lá, então Nessa região aqui Acontece um fenômeno muito bacana Tá É Está relacionado ao solo e a água da chuva O solo aqui é muito rico em arenito É um mineral muito poroso Ele absorve a água com muita facilidade Então, o que vai acontecer? A água da chuva, quando cai aqui Ela vai descer a distâncias Aproximadamente de um quilômetro e duzentos Em direção ao centro da terra Quando ela encontrar com a pressão e a temperatura do magma Ela vai começar a ferver e vai voltar Quando ela subir e voltar Ela vai encontrar com a água do lençol freático Que é a água do subsolo que está geladinha Vai se misturar E assim vai dar origem a uma água morminha Que vai nascer lá no Parque das Fontes O Parque das Fontes tem 18 nascentes Que a união das nascentes formam o rio quente Ele vai ter uma vazão Aproximadamente de 16 milhões de litros de água por dia Que vai abastecer todo o complexo do resort Todas as piscinas Todo o Lago do Mergulho E depois ele segue o curso dele e vem pra cá Ou seja, ele não tem nenhum afluente Por isso que ele é sempre um rio rasinho Esse processo chama geotermia Geotermia nada mais é do que o calor Que vem do centro da terra Beleza? Esse processo demora 30 anos aproximadamente Para se concluir Ou seja, a água da chuva de 3 décadas atrás É a água que a gente está navegando hoje Nossa, que sensacional Fenômeno natural Que sai diretamente ligado ao solo e a chuva Tem alguma coisa a ver com a montanha aqui? A montanha é a grande responsável Que legal, muito interessante demais Na floresta, Lu, a gente tem os parasitas e os hospedeiros Os parasitas são plantas que vão morar na árvore E vão se alimentar na própria árvore E é igual essa planta aqui Essa raiz aqui, ó Tá lá em cima a planta E ela tá buscando E só pode botar aqui Beleza? A pedra, gente É enorme Muito legal na pedra Aventura de raft no rio quente Pessoal, estamos aqui nesse cateio raft no rio quente E temos agora uma pausa para o banho Incrível, né? Acompanhando o nosso vídeo Não deixa de deixar o seu like Se não é inscrito Se inscreva no canal Que vem aí mais aventuras pra vocês, hein? Galera, finalizamos aí o passeio Muito bom Você que gostou aí do vídeo Deixa o seu like Se inscreva no canal Até a próxima aventura, tá bom? Até mais, pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau